Hoje nós vamos mostrar para você como preparar duas mesas simples, mas mesas que você consegue preparar com o que você tem em casa. Para isso a gente está aqui com a Terezinha, ela que é professora de artes e vai nos ensinar, né Terezinha, como que eu consigo fazer na minha casa essa mesa com coisas simples, mas uma mesa que pode ser preparada usando a criatividade. Sim, então né, por causa da pandemia nós não podemos ficar saindo, circulando e aí eu pensei, como que eu vou montar essa mesa, né, com economia para não gastar muito. Eu fui nos meus guardados, tirei tudo, fui lá ver o que eu tinha para a gente montar uma mesa sem gasto. Eu tinha essas sementes que eu tinha achado numa viagem que eu fiz e tinha guardado porque eu achei linda, né. Tá vendo, essas sementes aqui são sementes de árvores que vocês acham em qualquer lugar, né. Vocês vão, pega um prato qualquer que vocês tenham em casa, joga essa semente, joga bastante. Pega um forro da sua mesa que você já está acostumado, faz, coloca um por baixo, outro por cima para dar um requinte, né, de elegância. Pega um, 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 uma tabinha qualquer, ó. Olha que interessante, deixa eu mostrar para você, deixa eu mostrar aqui. Olha só, isso aqui é uma tábua, ela encontrou aqui, ó, e ela fez um forrinho, né. Um forrinho, pode até costurar a mão, viu. Olha, costurado a mão e olha como ficou chique, aqui embaixo a visita nem vai ver. Você faz assim, ó, tá, ficou chique agora. Exato, fica linda. Detalhe, da cor que você achar melhor ou do pano que você tiver em casa. Isso, do pano, sem gastar, né, com economia. Olha aqui, quando coloca na mesa, olha quanto ficou requintado. Ficou diferente, né. Já deu outro ar, né. Aí, aí eu vi aqui, Teresinha, que você, além de colocar nesse prato aqui central algumas sementes, você também jogou algumas folhas aqui para dar um charme também aqui na mesa. Algumas folhas secas, para dar um charme. O que mais eu posso aproveitar aqui, Teresinha? Olha aqui, essas bolas antigas, lá ó, guardadas, que era da árvore de Natal. Uma árvore de Natal pequenininha que eu tinha, que eu guardei. Eu falei, ah, uma hora serve. Olha só. Guardei. Ó, já deu outra cara ali para a mesa. Olha só. Esses, é, olha aqui. Isso aqui é um imã de geladeira, de uva. Ah, olha que legal. Que bonitinho. Ninguém vai ver que é imã de geladeira. Deixa eu mostrar aqui para o Bradó. Olha, isso aqui é, vou mostrar assim ó, imã de geladeira. Ela tirou o imã da geladeira dela, o marido dela não ficou sabendo. Ela trouxe aqui para a nossa produção, para a gente montar essa mesa para vocês. Aí, isso aqui você vai para onde? Olha aqui, a gente dá uma jogadinha assim ó. Para fora. Para fora. Olha, já estou até arrumando outro emprego aqui. Olha aqui, gente. Que gracinha. Ficou chique demais. Aqui, você pega essa, quando, ó, tudo despertado, estava des... Estava jogado lá, guardado. Jogado lá, guardado. E eu falei, não, vou pegar esse tênis e colocar aqui. Ó. Menina, se eu botar um negócio desse lá em casa, o povo vai achar que é para comer essas folhas, né? Então, mas não é. Mas já ficou diferente. Você vê que, olha, aos poucos ela vai montando, vai dando uma outra cara para a mesa. Bom, essa é uma mesa simples. Se eu fosse gastar para montar... Posso jogar? Pode, pode. Joga o que você quiser. Olha, você tem esse colar que rebentou, esse estranho que não usa mais. Joga também para ver se... Olha. Olha que chique. Eu tenho um da minha avó, eu vou usar o da minha avó. Você usa da sua avó. Colocar o da minha avó. O importante é ficar chique. Agora, se eu fosse gastar para montar uma mesa como essa, eu não gastaria muito dinheiro. Vamos falar por baixo aí. Ficaria mais ou menos quanto, já que eu vou aproveitar muita coisa aqui de casa. O que custaria uma mesa dessa aqui? Se você tivesse de comprar, para comprar só as bolas, que talvez você não esteja em casa, uns 10 reais. Essa aqui é uma mesa um pouco mais requintada. Mas eu percebo que quase tudo que tem ali, tem aqui também. Exato. Você usou aqui essas raízes, as folhas, não é isso? Sim. E da mesma forma que tem ali, tem aqui. Também não gastei nada. Essas taças maiores, vocês colocam umas bolas dentro. Você pode pegar essas coisas de coco e passar um glitterzinho, jogar na mesa esse forrinho de Natal, para dar aquele clima natalino mesmo. Então, assim, não precisa de gastar. Não precisa. Você utiliza o que você tem em casa. Nós falamos daquela ali, que eu aproveitei muita coisa. Essa aqui é uma mesa. Eu não tenho esses objetos em casa, mas quero montar. Quanto eu gastaria, por exemplo, se eu for usar de plástico, é um pouco mais barato. Quanto eu gastaria para montar uma mesa como essa aqui, aproximadamente? Então, esse suplar deve sair uns 40 reais cada um. Ele é uma mesa mais sofisticada, né? Só o suplar você gastaria isso, uns 40 reais cada. Os pratos a gente nem... Eu não faço ideia do valor, né? Mas você pode comprar prato mais barato, de 10 reais cada um. Compra o de sobremesa ou de jantar e monta a sua mesa, né? E a dica de hoje é essa. Economize, mas não perca a classe. Faça tudo isso aí e fica chique na sua casa, o que você tem guardado aí. E aí E aí E aí E aí E aí